Now that you know what you do for me, come feel my love No jardim e lá no parque, no jardim e lá no parque Dois irmão man, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica No jardim e lá no parque, dois irmão man, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Caralho, meu bem, caralho, meu bem, caralho Eu sei que tu é safada, desse jeito me instiga No jardim e lá no parque, dois irmãos mané, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Now that you know what you do for me, come feel my love No jardim e lá no parque, dois irmãos mané, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica No jardim e lá no parque, dois irmãos mané, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Eu sei que tu é safada, desse jeito me estica No jardim e lá no parque, dois irmãos manha, essa é pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Desce na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica Para na ponta da pica, na ponta da pica, na ponta da pica E aí